1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,3,1 1,4,1 2,3,1 2,3,1 3,1 1,3 1,3 2,3,1 Vou lá filmar. Linda, 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 linda. Aí, agora fica de quatro, André. Abaixa a cabeça. Aí, André, aí, André, certinho. Boa, vamos ver o pescoço aí. O pescoço aí, mano. Linda, coitinho. Isso mesmo, coitinho. Isso mesmo, coitinho. Ajeita aí. André só defende. Força, nego. Força. Ajeita esse braço daí, coitinho. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Os caras brincam. Pensa aí como se for ganhar ainda. Pensa aí como se for ganhar ainda. Pensa aí como se for ganhar ainda. É isso aí, coitinho. Tês aí, todo. Têm tanto. Têm tanto. Têm tanto. Boa coisa, só ganha o braço. Vai girando com ele, corte, vai girando com ele, o outro pé, aí, é isso, é isso, corte, isso, corte, vai, calma, calma, vai, puxa com força, só que cuidado para não quebrar o braço dele. Boa, cara, aí, boa, boa. Ajeite esse que 100kg. Joga sua perna esquerda lá em cima e entra na montada. Defende a montada, que ele vai entrar a montada. Grudou o braço. Sobe esse joelho no chubaco dele, coite. Voltar para o meio aí, vai. Rapidão, vai, 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 porra. Nem parece que vocês estão lutando, caralho. Comprimento, valendo. Rápido, coite, vai, coite. Vamos sair da anterior aí. Bateu. Comprimento. Comprimento. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.